O Código de Trânsito é um código de comportamento. Portanto, ele é fundamental para que 200 milhões de pessoas possam circular pelas cidades, pelas estradas, da forma mais segura possível. É fundamental que qualquer país tenha um código que tenha sido negociado com a sociedade e que seja, evidentemente, respeitado e praticado nas vias urbanas e nas rodovias. O principal avanço, ou um dos principais avanços que nós tivemos com o Código de Trânsito Brasileiro foi a entrada dos municípios na administração da circulação de pessoas e veículos. Hoje nós temos mais de 1.400 municípios se integraram ao Sistema Nacional de Trânsito, o que significa que aproximadamente 70% da população e da frota circulam e vivem em cidades onde o sistema é incorporado à administração municipal. Mas não foi só isso. Nós tivemos, por decorrência disso, um número muito maior de sinalização horizontal, vertical, semafórica, controle de velocidade, controle de semáforo vermelho, número maior de policiais militares, da própria Polícia Rodoviária Federal. Há hoje, no Brasil, sem dúvida alguma, uma consciência maior da necessidade de se respeitar as linhas de trânsito. Alguns dados, acho que nos ajudam a pensar um pouquinho. Nós tivemos um aumento da população de mais ou menos 20%. O aumento de frota praticamente foi o triplo. Só para ter uma ideia, o aumento de frota de motos foi nove vezes maior. O número de condutores é três vezes maior. E nós tivemos um aumento de mortes, que é horrível falar nisso, 40 mil mortes, que são evitáveis. Mas se nós não tivéssemos tido esse um pouco de ganho de consciência, esse aumento de tecnologia, o aumento da melhoria da engenharia, da educação, da operação, da fiscalização, do policiamento de trânsito, evidentemente nós teremos números muito maiores. Então, o código, evidentemente, não é perfeito. Ele está sendo construído dia a dia. Por isso que o Conselho Nacional de Trânsito, vez ou outra, coloca melhorias, coloca algumas vantagens adicionais em cima de tecnologia, por exemplo. E é por conta disso que nós pretendemos continuar trabalhando, investindo cada vez mais na capacitação das pessoas, na aquisição de equipamentos, para que a gente tenha um trânsito mais seguro. um número muito menor de acidentes, para que qualifique a nossa vida de uma forma desejada.